A hora do Moção! Oferecimento para um dia a dia mais especial, Maradá, o melhor que há! Ceará Express, pra mandar e chegar, chegou! E Pitu, viva a resenha, se viver não dirija! Moção! Aí dentro! Lá 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 lá, Moção está no ar! A puleira, vem e vai começar! Lá 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 lá! Lá 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 lá, com alegria no coração! Eu tô ligado na hora do Moção! Começando, começando! A maior diferença do Brasil é pra aqui que agora não saia nem por 100 uma coqueta! Prova! Pra cima, pra cima daquele jeito, só humilha a pipoca! O programa de hoje tá altamente marromeno e cê não pode perder! Ei, falando nisso, hoje o programa, nós vamos fazer, sabe o quê? Doze horas de programa direto! É primeiro de abril, nega! Mentira! Você será, hein? Ei, menceram mesmo, no programa de hoje, vocês vão conhecer o mágico que toda vez que conhece alguém, ele desaparece. Isso é bom pra cobrador, ainda hoje, um cearense que fez um lambedor de mastruz pra curar a gripe da rainha Elisabeth. Hoje eu vou soltear um quixute, aqueles tênis, é o novo, se você sabe o que é quixute, tá no grupo de risco do corona, viu, na rota? Soltear um quixute pra você que pretende dar um pé na bunda do seu crush no estilo retro. Morre! E a enquete de hoje, de que você tá com mais pena nessa quarentena? É das loras? Tá aqui o salão tão fechado e elas vão entrar em extinção? É das fofoqueiras? Que não tem mais nós no meio da rua pelas fuxicare? Ou é dos carentes? Que fica esperando os cobrador nos portão pra ter o que conversar, hein? Participe do programa, vamos simbora, que com alegria e muita fé nós vamos sair dessa. Vamos sair gordo, liso, devendo e divorciado. Vai, bora sair. Zap Zap do Muzão Ei, agora mande seu alô aqui no meu zap, é o 85DDD. 9984-6969 Vamos ver, os alô que tão chegando, vai, chama. Olá, Muzão, meu nome é Romero. Eu estou aqui de Boston, Massachusetts. Eu quero que vocês falem oi a todos no programa. Oi, que lasca tuas, eu entendi a parte do rai, né? O meu nome é Muzão, mas ele falou em Boston, não foi tu da armada? Oi, que lasca tuas. O abréssume tá nos Estados Unidos, é um fraco, menino. Speak My Eggs, quer falar, meus alô? Olha, ele que é administrador do grupo. Você não é todo mundo, não, viu? Homem mais forte do que o Wi-Fi da Casa Branca. Oi, Muzão, aqui quem fala é a Ivoneide, de Araripina, Pernambuco. Manda um alô aí pra mim. Gosto sempre de estar na sua curtição, Muzão. Ah, curtição. O cheiro, sua príncipa, a mulher mais indecisa que o povo de gêmeos escolher no filme, na Netflix. Pense. Seu José Fera, aqui do Rio de Janeiro, você é o melhor, minha potência. Você é fera. Acompanhe o seu programa todos os dias. Chama, minha potência, no Rio de Janeiro, é o Brasil todo com a gente. Ele quer mais espaçoso que estacionamento de caminhão. Pense. Tchau, uau, 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 Muzão. O Pernambu está no ar. Muzão, notícias. Informação de qualidade pra você. Aica, uau, 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 uau. Reinaldo Genechini conta que era feio na infância. Ah, Maria. Oi, na quarta série, meu primo era o mais feio da sala. Hoje em dia, ele deu a volta por cima e agora é o mais feio do Brasil. Mais uma notícia chegando. Ministério da Saúde alerta que dicas de prevenção só devem ser dadas por profissionais. Ah, eu concordo. Olha, eu mesmo sou profissional em dormir. Eu durmo até de olho fechado, acredito. Morre. Procon do Muzão. Quem reclamação, mande pra mim aqui no meu zap, aqui no 85DDD. 9984-6969. Chama no 69, vai a cunha, dá-lhe. Muzão, o que que eu faço se o meu marido gosta muito de jogar Free Fire? Ó, o marido dela gosta muito de jogar Free Fire. Pra me disser aqui, fia, Free Fire é um joguinho. Free Fire significa fogo livre. É Free Fire, fogo livre. Avisa teu marido pra largar o celular que seu fogo tá livre também, tá entendendo? E outra coisa, se ele continuar brincando disso, diga que cê vai brincar de médico. E que o doutor não vai ser do SUS, não, viu? Eita, pra cair o cabelo. Muzão, o que que eu faço, rapaz? Se tem um gato, esse gato só quer comer ração. Não tô aguentando mais. O dinheiro da ração era pra eu tomar uma pinga. E aí, o que que eu faço? Patrícia, gato é um bicho que gasta. Se você quer ter um gato pra economizar, aí tem que ser um gato de energia, né não? Mas, ó, esse daí tá barato. Porque, meu vizinho, você, ainda bem que esse gato é seu. Porque, pior, é meu vizinho. Porque a mulher dele tinha um gato. E ele nem sabia. Aí a fatura do cartão vinha alta. Ela gastando com esse gato em restaurante caro. Roupa de barca. Comprando tênis com esse gato. E ele bancando tudo. Aí tô aí, reclamando de comprar ração. Quer trocar teu gato pelo gato da minha vizinha? Ai, bichão. A hora do Muzão. Bicadinha do Muzão. E agora eu vou falar sobre a Ceará Express. Você quer transportar o que você quiser? Vai de Ceará Express. Veja a diferença. Tá precisando enviar ou receber alguma mercadoria? Ó, seu e-commerce, sua venda online parou por conta dessa crise? Não pare não. Pare não. Deixe tudo com a transportadora Ceará Express. Confiança, qualidade e uma frota de veículos novos. Todos com rastreadores. A Ceará Express garante a segurança da sua mercadoria. Com entrega bem ligeirinha. Pense. Oba! Tá esperando o quê? Vai de Ceará Express. A transportadora mais potência do Brasil. Ceará Express. Pra mandar e chegar. Chegou. Cana, cana. Que agora eu vou ligar. Eu vou ligar daquele jeito. Eu vou ligar agora a patinha. Tá chamando. Eu descobri que ela me traiu. E mesmo assim eu perdoo ela, bichinho. Eita, vai desculpa. Vamos, 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 vamos. Alô. Alô. Eu gostaria de falar com o Penha. Quem gostaria? É Penha que tá falando? Uhum. Ô, Penha. Quem tá falando com você é João. Quem é João? Ó, Penha. Mesmo assim você fazendo esses negócios comigo. Eu quero dizer a você que mesmo com tudo que você fez. Eu lhe perdoo, tá ouvindo? E o que foi que eu fiz com você? Eu não sei nem quem é esse João. Eu descobri pela boca dos outros, né? Eu esperava, Penha. Que pelo menos você viesse dizer a mim diretamente, né? Quem é esse João? Mas diga quem é esse João. Explique, por favor. Penha, tu tem muita sorte. A chão acaba que nem eu, viu? Porque eu descobri que tu me traiu. Mas mesmo assim eu te perdoo. Tu não merece não, mas te perdoo. Como é traiu e eu sou o que? Vale, traiu ou sou o que? Eu sou o que sua? Por acaso. É, quando tava comigo, era usando do meu wi-fi, comendo do meu dinheiro. Tu devia me respeitar, né? Eu respeito você. Cê esqueça do meu número, viu? Cê esqueça do meu número. Ô, porra, bruto. Eu não vou ligar de novo, não. Não vou nada. Lega, 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 lega. Cuidado, viu? Traição é perigoso. Ô, porra, bruto. Tá falando. Alô. Ei, diga a penha aí que deixa de safadeja comigo, viu? Você que tá com o safadeiro do seu caba safado. Procura o que fazer. É com tu que ela tá me traindo, é? Rapaz, cê quer fazer graça, né? Não, eu quero fazer o menino em penha. Mas se lascar, rapaz? Vou dar parte de tu, viu, boy? Ah, procura o que fazer, fila da... Ah, não vou dar a benção, não, viu? Eu tô ligado no programa do Moção. O fenômeno está no ar. Moção responde. Ei, mande sua pergunta aqui no meu zap. Grave agora aí. Sua pergunta aqui no 85-DDD. Chama no 69. Bora ver as perguntas que estão chegando. Dá-lhe, a cunha. Oi, Alexandre. Moção me tirou uma dúvida. O meu irmão, ele às vezes deixa até de trabalhar pra estar naquele joguinho de videogame. E a mulher tá pra dar um chute no rabo dele. O que é que eu faço? É certo isso aí, Moção? Mas, olha, outra reclamação, negócio de videogame. Tá vendo aí? Tinha calma, potência. Diga assim, olha, daqui a pouco, teu irmão passa de fase e a vida volta ao normal. Diga a ele o seguinte, a vida é um jogo e pros casados é game over. Moção, por que ter a vida que o meu esposo bebe me chama de sapatão? Carre Maria, ô homem velho doido. Fia, porque quem bebe, vê as coisas, é tudo grande. Aí teu marido bebe, fica vendo assim, tudo aumentado, tá entendendo? Por isso que esse derrota olha pros teus pés e te chama de sapatão. Mas aproveita e beba também. Beba pra começar a ver as coisinhas dele grandes. Mais notícia de qualidade para você aqui chegando. Lady Gaga fala sobre traições. Ai, Maria, oi, ela sabe que chifre é igual o nome no Serasa. Tem gente que se acostuma e nem liga mais pro nome sujo e nem pras ligação de cobrança. Mais outra notícia no Moção News. Cientistas revelam as maiores dúvidas da humanidade. Oi, minha maior dúvida é o seguinte. Que cor de calcinha ou cueca cês usaram no Réveillon pra tá essa bagaceira toda, hein? Se a vida te dá um limão, faça uma limonada. Se a vida te dá uma laranja, faça uma laranjada. Mas se a vida te dá um cagado, cuide bem do bichinho. Caga o docinho, né? O quê? Caga, docinho. O senhor é chegado mesmo, mas é assim, assim. Mas, claro, Carlinhos, quem é que não gosta? É a resenha. Todo dia tem que ter resenha. Você dá valor à resenha, pois entra aí. Entre mesmo, entre no Facebook da Pitú. Entre lá pra você ver. É a resenha também na internet. É facebook.com.br pitú. E faixa para que você também, da nação pituzora. Eu tô dando agora com todo o gajo. Daqui, pegadinha, essa Débora. Eu vou dizer que ela comprou os ovos de pasta e até agora não pagou. Ixi, marefarreteiro. É, mas é isso mesmo, né? Até agora não pagou, divide dois... Alô? Alô, quem fala? Quer falar com quem? É Débora que tá falando, né? É, ela pode falar. Ô, Débora, é sobre o ovo de pasta que você comprou aí comigo. Que eu não sei se tu tá esquecido. Eu tô ligando só pra lembrar que eu acho que tu se esqueceu, né? Não, duas, ou você está passando um trote. Hã? Ou você ligou errado. Hã? Se você quiser cobrar, você vem aqui na porta. Por isso que o Brasil tá assim. Fala de político, mas faz do mesmo jeito. Isso é uma falta de respeito. Eu acho uma falta de respeito da sua parte. Vim cobrar quem não deve. Eu posso lhe colocar na justiça. Você não acha, não? Pague meus ovos. Vem aí, é profissional. Tempo desse não pagou ainda os ovos. Valeu o resto. Ele tá chamando meu ovo. Ovo bruto. Um atraso, tá ligeiro bala. Descula só. Débora, me pague. Que tu fica aí com ostentação, botando foto do ovo no Instagram, Mas na hora de me pagar, não quer, né? Certo. Eu quero que você me passe meus documentos. Se eu comprei, eu devo ter passado meus documentos, né? Você tá me enrolando. Fica gastando dinheiro aí com shake e não quer me pagar. Você que é um desocupado, filho da p***. Vá se lascar. Porro bruto. A hora do Moção O fenômeno está no hora Zap, zap do Moção Chama! 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 Ei, lembrando, se inscreva lá no meu canal no YouTube. Moção ao vivo. Tem vídeo novo toda semana. Dois vídeos por semana. Você fica se abrindo, você comenta, se inscreve lá, compartilha com os amigos, com as amigas, se inscreve, ativa o sininho, tá entendendo? Quando botar vídeo novo, você recebe minha potência. Moção ao vivo. Me siga lá no canal do YouTube. E agora tem pergunta, vai, chama! Moção, manda um abraço pro Mago, Moção. O Mago tá me enchendo o saco, ele quer que você mande um abraço pra ele. É o Mago Pereira. Manda um abraço pra ele aí, Moção. Para Mago Pereira, perna fina, corredeira, pense numa sopa de osso, medão e estimado. Moção, ele diz que o avô dele só quer viver na rua, o que é que ele faz? Arrimaria. Olha, se teu avô fosse um Transformer, ele era um leite de rosa, pense. Bom dia, bom dia, bom dia, Moção, aqui é Elizabeth, de São Bernardo do Campo. Olha, Elizabeth, você é um rivotril que acalmou Felipe Melo numa reunião de condomínio. é, só ela reclama que dá conselho pro marido dela, mas ele nunca escuta. É, e sempre se lasca, viu? É por isso que, ai, meu patrão, sei que é marido dela aí, vá por ela, que essa daí é mais certeira que chinelada de mãe. Não, não. É a Daniela do City América, bom dia, chama, chama, chama na grande, bom dia. Bom dia, sua príncipe, chama, chama na grande, pra cima é assim, alegria, ela que é mais bem situada que apartamento do lado do metrô. Isso. é a fraca. Chama na grande, chama na grande, papai. Aqui é Lázaro, aqui de Olinda, tranquilo, o Sam, sua potência. Bora lá, Zeromia Potência, obrigado pela audiência, ele que é eletricista geral, trabalha até com aterramento, olha. o Sam Potência. mandou o alô aqui pra Cleidiana José Taíde, aqui em Goiânese, Goiás. Chama, papai. Chama! Aí está a mulher mais elétrica que Ivete Sangalo puxando um trio, pense no príncipe. Cheiro na panturrilha, fenômena. O Brasil é só moção. Ficadinha, como são. Eita, Píola, mais uma ligação. Na minha vida é assim, é tudo ou nada. Ou tudo vai dar errado, ou nada vai dar certo. Agora pra dar certo, eu tomo um cafezinho maratá. É bom demais. Começa o dia em casa, no trabalho, no escritório, tem que ter maratá. Hora do cafezinho maratá. É o melhor café que há. A melhor linha. A linha mais completa é maratá. Com os amigos, aquela hora do cafezinho, se acorda lá. Moído. Se acorda lá com força, ativo, com vontade de trabalhar. No trabalho também, no trabalho tem hora do cafezinho. Você tem na faculdade que acordar, que estudar mais. Café maratá. Faz parte do dia, dia da família, faz parte do seu dia a dia, do meu também. Quer um dia especial? Vai de café maratá. O melhor café que há! Eu vou ligar agora pra Geralda. Falando da campanha pra depilação. Ela é conhecida como moiteira. Não é mais. Tem muito um bigodinho. Isso, que macho. Moiteira. Não é moiteira. É maior que tem. Alô. Ô, Geralda, tudo bom? Quem é que tá falando, hein? É Pedro que tá falando. É Geralda, é? É. Quem é esse Pedro? Que eu não tô conhecendo a voz. Geralda, a gente aqui da saúde tá fazendo uma campanha da parte de depilação. Sim. E a gente ficou sabendo que vocês não tão cuidando bem, né, das partes íntimas e tá faltando depilação, né, sem redondeza. Ah, meu filho, eu tô pra escutar essas conversas de vocês, não. Porque eu não tô afim disso, não. Mas, Geralda, a gente tem o bem de vocês pra melhorar a higiene. A gente tá mandando aí pra vocês umas giletes, tá certo? Olha, vai te cantar o que tu trabalhar e ligar pra casa da tua mãe. Que tu não tá ligando pra casa errada, não. E graças a Deus aqui a gente tem muita higiene, viu, seu caba desaforado. Caste lugar pra você ligar, viu? Geralda. Você tem mais vergonha ligar pra casa de família, viu? Geralda, foi uma denúncia que a senhora tava uma moiteira. Vai te cantar, rapaz. De onde foi que você recebeu essa denúncia daquilo em casa? Você tem mais vergonha, liga pra casa da sua mãe, viu? Corta essa roça. Eu mesmo não vou ligar mais de novo, não. Liga, 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 liga. Alô? Alô? Quem que tá falando, hein? Ei, Geralda, virou um caminhão de gilete ali na esquina. Aproveita. Vai te cantar, caba safado. Corre dentro. Soca tua gilete no roito do f... Eu só quero ajudar. Eu quero ajudar a tua, seu bandido safado. Faz o moicano, raio-lase. Vai te cantar, demônio da gota. Ou então faz o cristo de galo. Você faça o favor de não ligar mais pra aqui, viu? Eu vou mandar uma chapinha pra atualizar. Vai pra casa da gota, viu? Vai ligar pra sua mãe, vai mandar pra sua mãe, viu? Faz uma marroquina, moiteira. Puxa na fuleira. Marroquina. Ô, pegada de amor. Eu quero, obrigado pela audiência. Continua agora. Vai lá no Instagram, Moção ao Vivo. Siga lá no site, na Moção FM. Se inscreva lá no meu canal do YouTube, Moção ao Vivo. Facebook também, Moção ao Vivo. Por aqui, é um K, é um B, é um Osse. Caboço! Tchau! Então, tchau! Tchau!